As eleições na região nordeste mineira transcorreram em clima de tranquilidade, mas duas ocorrências chamaram atenção nas cidades de Novo Cruzeiro e Ouro Verde de Minas. Nossa equipe conferiu as situações, preparou uma reportagem e você vai conferir agora. Vamos ver quais são essas curiosidades. Balança! No ponto de maior concentração de eleitores em Teófilo Otônia, as pessoas aglomeraram cedo. Nesse campus universitário, cerca de 8 mil pessoas foram às urnas. Após a abertura dos portões, cada um queria votar e voltar logo para casa. Nas sessões eleitorais, a identificação era rápida, por conta da biometria. Teve gente que demorou para digitar os votos, a vereador e prefeito. José acordou cedo, viajou mais de 15 quilômetros para votar. Apesar de ter 75 anos, faz questão de participar dos pleitos. Acordou cedo para poder votar? Acordei, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã e eu vim para o ponto, porque tem o ônibus que ia descer para cá. Mas só quando eu esperei o ônibus achar uma carona e eu vim votar, já voltei. Vale a pena tanto esforço? Vale a pena. Eu tenho prazer. Eu estou com 65 anos, mas eu gosto de vir votar. Para facilitar a vida das pessoas nas eleições, a Justiça utiliza voluntários para trabalhar acessibilidades. Eduardo, há anos, executa a função em eventos como concursos públicos ou eleições. Bom dia, Fantoni. Nossa missão esse ano é facilitar o acesso das pessoas, das minorias, das pessoas que são portadoras de necessidades especiais. E também está fiscalizando o acesso da sessão, se tem degrau, se tem a rampa, como deve ser, né? Para as pessoas chegarem até a urna com conforto e tranquilidade para fazer valer o seu direito de votar. Na comunidade do Cedre, em Teoflotone, as primeiras horas de votação foram tranquilas. As pessoas da zona rural aproveitaram para votar cedo e descansar para a semana de trabalho no campo. O Comando Regional da Polícia Militar montou aqui, na sede do 19º Batalhão, um centro de controle de operações para monitorar as eleições nos 60 municípios do Nordeste Mineiro. De acordo com avaliações iniciais, duas ocorrências chamaram a atenção. A apreensão de armas de fogo, seis pistolas, na cidade de Novo Cruzeiro e também em Ouro Verde de Minas, onde um cidadão reagiu de forma agressiva a uma abordagem policial. Está sim, tudo saindo conforme planejado, um planejamento complexo que vem sendo feito aí durante meses, junto aos demais órgãos que estão atuando para essas eleições. A Polícia Militar, ela realizou um lançamento já nos dias anteriores e hoje, especificamente no dia das eleições, com vistas à prevenção para garantir o direito a voto de todos os cidadãos. Na cidade de Novo Cruzeiro, seis pistolas foram apreendidas e os donos foram levados para a delegacia, segundo o comandante Aleixo. Essa foi uma ação preventiva que foi realizada. Nós tivemos alguns atritos. Esses atritos não envolveram diretamente o uso de armas de fogo, mas pessoas que estavam envolvidas nesses atritos relacionados ao pleito eleitoral, elas tinham porte de arma. Então, foi feito por recomendação do Ministério Público e após uma decisão do juiz eleitoral, a suspensão do porte de armas dessas pessoas envolvidas com uma finalidade preventiva, para que esses possíveis atritos que poderiam acontecer após eles não ocasionassem fatos mais graves. Em Ouro Verde de Minas, um homem reagiu à abordagem policial. No confronto ficou ferido. O comando da PM vai apurar as circunstâncias da agressividade do homem que atacou os militares. Os fatos em si, eles vão ser apurados, né? Nós vamos instaurar um procedimento para que a gente apure todas as circunstâncias do que aconteceu lá. Mas, de imediato, o que nós podemos falar é que houve uma resistência à ação da Polícia Militar e houve necessidade de um emprego de força. É sempre importante a gente destacar que toda ação policial, ela, em princípio, ela é legítima. Não cabe aos populares reagir a uma ação policial, porque aquele agente do Estado que está ali, ele tem que ser respeitado em qualquer circunstância. Caso ele tenha se excedido, isso pode ser filmado, pode ser documentado, para que a gente apure e responsabilize o policial depois, que eu nem sei se foi o caso dele ter feito alguma coisa errada. Isso vai ser apurado. Mas não cabe a nenhum popular instigar ou confrontar um policial em ação, porque nesse caso o policial, ele tem legitimidade para utilizar a força e a Polícia Militar certamente vai enviar reforço para que a ordem seja mantida.